Pessoal, tudo bem? Aqui está a Tia Bel para mais uma aulinha de matemática, para auxiliar vocês nos estudos, seja na sua escola, no Enem ou em algum concurso, porque a matemática com a Tia Bel fica super fácil. Pessoal, vamos lá. Hoje o tema de nossa aula é transformações geométricas no plano cartesiano. Para começar, eu quero mostrar para vocês aqui o plano cartesiano e o objetivo do nosso estudo. Nós iremos estudar, quando nós colocamos no plano cartesiano, figuras. Figuras em formas de polígono, seja lá um triângulo, um quadrilato, um hexágono, tá? Ou uma figura do dia a dia em que tem a forma de um polígono, né? E essa figura vai ser colocada no plano cartesiano, ao passo que nós iremos também fazer transformações ou alguma mudança com essa figura. Como assim, Tia Bel? Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo. Eu quero fazer uma transformação com esse triângulo, mas, ao mesmo tempo, eu quero conservar ele na forma que ele é, no mesmo tamanho. Mas eu quero mudar ele aqui de lugar, tá? Aí, para mim, mudar ele de lugar no plano cartesiano, eu devo conservar as suas medidas, tá bom? Isso aqui vai ser uma transformação geométrica. Então, para introduzir, se você quiser até fazer anotações, a Tia Bel traz aqui, ó, essas transformações geométricas no plano cartesiano. Se alguém perguntar para vocês, o que é? O que você entende por transformação geométrica? Transformação geométrica são mudanças, né? Ou uma própria transformação que a gente faz com uma figura no plano cartesiano, certo? Só que essas transformações geométricas, gente, elas podem acontecer de dois tipos, tá? Ela pode acontecer assim, ó. A figura obtida é exatamente igual à figura original. Ou seja, lá no plano cartesiano, você vai colocar uma figura, mudar ela de lugar, mas você vai colocar ela com a mesma forma e tamanho, certo? Isso aqui é a chamada transformação geométrica, isometria, que vai ser o objetivo do nosso estudo. Daqui a pouco nós vamos entender o que é isso, Tia Bel. O que é isso, eu não sei. Calma, você ainda vai aprender o que é essa transformação geométrica chamada isometria. Mas tem uma outra, um outro tipo de transformação geométrica. Quando a figura mantém o formato original, mas é maior ou menor, é uma homotetia. Deixa a Tia Bel fazer uma demonstração. Vamos supor, nós temos aqui o plano cartesiano torto, igual a Tia Bel fez aqui. Que horror, Tia Bel, né? Você faz aqui um quadrado, né? Daí você vai desenhar esse quadrado em outra área do plano cartesiano. Você vai conservar a mesma forma, o mesmo tamanho. Se você fizer isso, você está trabalhando a isometria. Mas, no entanto, se eu construir aqui no meu plano cartesiano uma casinha, certo? Mas, aí, depois eu coloco essa casinha aqui reduzida. Eu coloco ela reduzida, ou seja, eu alterei o tamanho dela. Eu tenho uma homotetia. Nunca mais vocês vão esquecer o que é isometria, o que é homotetia, né? Porque aprenderam com a Tia Bel. A Tia Bel não deixa nada passar em branco. Então, tá bom. Então, só para dar uma resumida. As transformações geométricas são mudanças ou transformações que a gente faz com figuras no plano cartesiano. No caso, nós estamos usando o plano cartesiano. Não precisa ser exatamente nele, né? Aí, elas são de dois tipos. Nós temos a isometria e a homotetia, que vocês acabaram de aprender o que é. Olha só que a Tia Bel fez, ó, um barquinho aqui, né? Aqui no segundo, no terceiro quadrante do plano cartesiano e uma no primeiro quadrante, né? Gente, vocês não aprenderam o negócio de quadrante, talvez? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, tá? Então, nós temos um no primeiro e um no terceiro. Se vocês considerar que esses dois barquinhos sejam iguaizinhos, com a mesma medida, no mesmo tamanho. Isometria. Ah, Tia Bel, eu percebo que esse aqui está menor do que esse. É o mesmo, mas está menor. Homotetia. Que beleza. Mas, como a Tia Bel falou, nosso objetivo de estudo são as... Que palavra linda, hein, gente? As isometrias. Que elas são de três tipos, tá bom? Tia Bel, conta agora pra vocês. Primeiro tipo de isometria. Nós temos a translação. Não esquece. Ah, Tia Bel, translação, essa é mudar alguma coisa de lugar? Nossa, hein? Você está ficando bom, hein? Mas, toda a gente muda de lugar nas transformações geométricas, né? Para de enrolar, Tia Bel. Conta os outros dois tipos, tá? Translação, nós temos a rotação. Tia Bel, não é isso que vocês pensaram, tá? Rotação. E nós temos a última, que é a reflexão. Então, são três tipos de isometrias que existem. Translação, rotação e reflexão. Que no próximo vídeo, a Tia Bel irá explicar todas as três, tá bom? Todos os três tipos de isometria. Guarda tudo o que eu falei. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar um curte aí pra Tia Bel. Beijo, beijo. Tia Bel.